e aí 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 e mentindo ali ó é só que sabe fazer galera eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui para vocês verem o que é a natureza olha isso que coisa que coisa linda olha isso não é vocês não que eu quero mostrar para vocês aí também ainda não é ali que eu quero mostrar para vocês que coisa linda é ali ó ali o pavão macho olha isso que voa aqui peraí eu já continuo o assunto dali olha isso aqui olha olha que coisa linda veio voando pousou aqui mas o que eu quero mostrar para vocês na verdade claro que é tudo isso essa paisagem linda aqui e eu quero mostrar para vocês isso ali ó o pavão ele saiu ele está ali agora o macho está vendo onde ele foi para ali agora ele fica ali o dia todinho nos meus stories eu mostro isso olha a fêmea onde está deitada o ninho ali ó da fêmea pavoa branca está deitadinha ali e aí e aí ele fica aqui como se estivesse cuidando tem um outro branco macho ali ô tiringa vem cá te perguntar um negócio aqui olha aí que coisa linda olha lá ó ali é um macho branco um macho azul uma fêmea daquela azul e ali a fêmea branca está deitada ali no ninho só que quem fica cuidando dela é esse macho que está ali atrás ó ali ó ali ó ô Vanessa filma aqui para nós por favor eita moranana toma filma aí para nós ô tiringa vem cá vamos bater um papo aqui olha isso aqui é sério sente aí vocês sente sente ó sabe aquele cheiro daquela manga vocês não vão entender porque essas manga que é comprada aí no supermercado não tem esse cheiro ela só que amadureceu no pé o cheiro dela você já sente o sabor só no cheiro é sério é uma delícia olha aí como é que tu está belezinha tranquilo bom é bom deixa eu falar com o UFC cara o pessoal aí eu estava falando para eles todo mundo revoltado aí que é revoltado não triste bravo outros chateado outros pedindo volta tiringa por que você não quer mais filmar não quer mais gravar o pessoal fica com a chateação da porra falando em pó de de carro que foi batido então é uma frescura da festa ah aí você encabula viu encabula é oxe eu não sei quem é que não erra no mundo né a Adão errou que namorou com ela o que que tem a ver uma coisa com a outra o que que tem a ver da Adão e Eva com cachaça a gente não é erro e não foi errado não o que ela vai vir comer já já o que ela errou não era para ele namorar não não era não não era não aí aí tu que e ele se surdiou se surdiou como é fez o que surdiu como é que diz tudo seduziu não foi um suicídio se suicidou se pronto é com Eva amarrada olha e aí eu só uma só que tu vê aí o camargo fica enchendo o saco vamos se arrombar vamos oh tiringa aqui para nós essa parte eu tiro do vídeo sério a cachaça foi grande mesmo não foi não foi não eu juro a você perante a Deus foi uma dose duas doses de cano uma dose uma dose dividida uma dose completa e a outra dividida aquele ali foi um negócio maracuta que está dentro foi não tem condição não pô pega daquele jeito ahm ali foi uma maracuta que tiveram foi né tem um dorme de noite não sei lá confesso que é o nome pedindo um que um dorme de noite que esse aí o senhor foi para lascar eu dormi foi de noite não foi logo na hora botaram na tua cachaça um dorme de noite é deve ter sido boa noite cinderela é foi essa essa miséria aí mesmo mas na verdade fizeram foi um boa noite cinderelo e lascaram que eu fui cair em outro canto mas não caí lá tomaram no cadeiro porque você lascou foi tu foi tu e eles também que perderam o cinderelo dele e tu perdeu três carros não dois não foi só dois só tu bateu em quantos? tu bateu eu não contei não os que tinham na frente foi tudo e que e tu acha legal isso né ahm boa noite cinderelo boa noite cinderelo boa noite da festa aquela festa boa noite bora Chico bora Chico essa está docinha daquele jeito que nós gostamos é da rocha bora Chico essa não está não essa está uma delícia bora Chico bora 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 já comi já come mais é come direto aí humm humm se o cava não planta né está vendo que quem planta colhe não planta não não planta não não planta não ai se o cava morre não chupa ai não planta não para ver se morre morre se não chupar se não plantar galera essas essas mangas aqui eu trouxe lá perto de Juazeiro do Norte tem quanto tempo que nós plantamos Tiringa mais ou menos tu lembra? tem o que? uma média de um está pegando três anos não tem mais essas aqui essa ali debaixo foi a primeira tem mais tem mais é tem mais se tiver se passar de três anos é coisa também não é? ou se tu é doido ah tu está bebo ainda? não bebo não é realmente essas mangueiras devem ter uns seis a sete anos não tem nada oxe seis a sete anos aham se ela tiver se ela tiver ela tem de cinco anos para trás hum de quatro para cima e de cinco para lá para cá ó tem um vídeo no início do nosso canal início de dois mil e vinte mais ou menos dois mil e dezenove dois mil e dezenove dois mil e dezenove aonde tu está com um pedaço de cano beirando aquela mangueira que é justamente dessa mangueira são três lá na beira do coisa tu está com um pedaço de cano na mão que eu perguntei pronto eu vou fazer a pergunta de novo pois se tu chupar uma se tu pegar uma manga dessa se tu chupar em cinco minutos não e quanto tempo tu chupa o saco? foi aí aqui lá porque você já me arrombou com a peça da laranja eu vou cair mais nessa pronto e essas mangueiras nesse vídeo aí a mangueira já existia ali já era grandinha mais ou menos em quanto? dois mil e dezenove foi? foi dois mil e vinte e quatro que já está chegando é quatro anos quatro e pouco é só que ela já existia lá a mangueira só que era pequena pode ver nesse vídeo aí Tiringa quanto tempo você chupa um saco foi aí tu falou que chupava foi hoje em meio dia me lasquei todo homem ó Tiringa falando nisso aqui dentro da chácara tem muita coisa assim né bichos animais é e o pessoal as vezes fica até meio de olho nos nossos peixes não fica? não, aqui assim meio hum aqui fica de meio não é de olho todo aqui é o seguinte se o caba vacilar hum ele faz malinação mesmo faz né? oxe agora se tu fosse aqui tu é um velho arrombado não é? hum tu é um velho um caba brabo, bruto, macho arrombado de bom a madeira eu digo para você se eu estiver na cabeceira mais se eu estiver na cabeceira do defunto a madeira deita né? tá bom então nesse caso suponhamos que tu é o cadeado ali da entrada da chácara eu viajei hum eu viajei né que nem eu vivo viajando e eu cheguei eu tenho a chave do cadeado aí eu cheguei de madrugada e tu é o cadeado tu é o que é o segurança não é? o que trava tudo eu sei como é tu é o cadeado da chácara e eu cheguei para entrar e eu perdi a chave olha nessa viagem eu perdi a chave e tu é o cadeado aí nesse caso eu cheguei de madrugada de madrugada eu posso eu tenho que eu tenho que voltar ou dormir lá na dentro do carro lá atrás ou eu posso arrombar o cadeado para entrar? acho que não agora lá se a chaca não é sua e eu não estou aqui sim acho que não pode arrombar não é seu? é pode arrombar pode arrombar né? acho que tem sem dúvida e vai voltar então nesse caso eu posso arrombar o cadeado pode pode arrombar e pode entrar para dentro pronto quando outro dia pode entrar para o caçamento consertar o cadeado não é não espera aí olha tu é o cadeado sim eu tenho a chave do cadeado eu cheguei de viagem eu perdi a chave do cadeado então eu posso arrombar o cadeado eu quero que tenha arrombado o cadeado e vai ficar do lado de fora então eu posso arrombar? pode arrombar o cadeado entra para dentro no outro dia caça meio e conserta o cadeado então está com a direita é acho que agora eu vou voltar e ir para a rua de novo ou ficar no meio do tempo aí? não arromba essa peça eita como eu queria agora ser o negão do whatsapp como é? ah você está com um rapaz de caralho vai te arrombar a porra vai te lascar para cá caralho tu está com piada com fúria homem vai te arrombar para a bota que faria homem menino tu é o cadeado eu não posso te arrombar? vai te lascar para a porra eu estava falando outra coisa você vem com piada vai te lascar ei ei Obrigado.